Eu sei, foi o amor que fez você me amar Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar E espero que a saudade vá bater no coração E quando ela bater, vai saber que estou te amando E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater, vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar E agora, estou sozinho reclamando sua ausência E agora, estou sozinho reclamando sua ausência Para os bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Lembrar de mim e saber que ainda existo Vem, Vem, I